As estradas já começam a ganhar um movimento diferente, um fluxo mais pesado. Muita gente aproveitando para curtir as férias ou passar o Natal com a família. Por isso, a fiscalização nas rodovias também ganha reforço neste final de ano, principalmente nas mais movimentadas como a BR-153. A Polícia Rodoviária Federal faz orientações importantes. Nesses dois próximos finais de semana, a Polícia Rodoviária estará atuando, tanto na Operação Natal quanto no Ano Novo, esperando o aumento do fluxo de veículos em todas as rodovias federais do estado. Você que vai pegar a rodovia, preste muita atenção na sua documentação, na documentação do seu veículo, na manutenção básica desse carro, nós estamos em períodos de chuva, então olha, pneu, limpador de para-brisa, e se todos os ocupantes do carro estão utilizando o cinto de segurança, bem como as crianças utilizando as cadeirinhas. Um levantamento estatístico feito pela PRF mostra que nos últimos três anos, no período de 22 de dezembro a 1º de janeiro, a corporação atendeu 201 acidentes, que resultaram na morte de 29 pessoas e deixaram 260 feridos. Entre as infrações cometidas, o consumo de bebida alcoólica tem índice preocupante. 303 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool no período analisado. Conduta, aliás, que tem sido recorrente nas rodovias goianas. Desde o início de dezembro, mais de 7.600 testes de etilômetro já foram realizados e 285 motoristas foram autuados por embriaguez. A polícia garante a tolerância é zero para quem dirigir alcoolizado. A associação entre direção e embriaguez será um dos focos de atuação da nossa corporação ao longo desses próximos dois finais de semana. Uma outra grande preocupação para quem vai pegar a estrada agora, no fim do ano, é o período chuvoso. A pista fica ainda mais perigosa. O conselho é reduzir a velocidade e tomar uma distância segura do veículo da frente. No mais, boa viagem. Você que vai fazer a sua viagem, previna-se, faça todo o seu trajeto, a programação desse trajeto e se precisar de algum apoio da Polícia Rodoviária Federal, nós temos o telefone de emergência que é 191 e também estamos em todas as unidades operacionais aqui do Estado. Obrigado. Obrigado.